A imagem mostra a quantidade de entorpecentes que foram apreendidos na abordagem. A droga foi encontrada pelos policiais com um homem que, ao ver que seria abordado pelos PMs, tentou esconder os entorpecentes dentro de um relógio de energia elétrica no centro de Paranavaí. De acordo com informações da polícia militar, o suspeito, preso, já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. Ao ver que seria abordado, ele decidiu esconder 27 porções de drogas dentro do relógio de energia elétrica. Ele foi preso, os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Uma equipe da Rotam recebeu algumas denúncias de que um homem estaria traficando, vendendo drogas na área do centro de Paranavaí. E eles passaram a intensificar o patrulhamento nessa região onde estaria esse suspeito, onde, em determinado momento, eles avistaram um homem no portão de uma residência, escondendo um objeto dentro do relógio de luz. Assim que ele saiu da residência, ele foi abordado por essa equipe da Rotam. Com ele, não foi localizado nenhum ilícito naquele momento, porém, foi constatado que ele já tinha algumas passagens pelo tráfico de drogas. Ele foi questionado, ele, a princípio, negou, mas foi feito buscas nesse relógio e ali nas proximidades. Então, no relógio de luz, foi encontrado um invólucro plástico, uma sacola, contendo 27 pedras de craque. Aí, então, ele resolveu, assumiu, disse que estava realmente vendendo drogas ali na proximidade do centro. E já havia algumas denúncias também através do 181 contra ele. Agora, situação diferente também, né? Você encontrar drogas dentro de um relógio de luz, é que os bandidos, quando eles avistam a viatura, eles querem esconder, querem se desfazer da droga. E, nesse caso, a única coisa que ele tinha ali era o relógio de luz, né? Sim, a primeira coisa que eles tentam é se desfazer ali do dito flagrante, né? Mas a equipe estava atenta, eles conseguiram observar, já viam essas denúncias. Então, essa é a importância da população estar ligando no 181. As denúncias são feitas de forma anônima, isso é garantido o sigilo. E, com isso, os policiais conseguem ficar atentos a toda e qualquer modalidade, com novas formas que os criminosos aí tentam para se desfazer.